E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje eu vou fazer aqui o teste das interesseiras, e galera, hoje mano, eu tô vindo preparado Hoje eu tô aqui mano, com a titãzera, tá ligado? Pra quem sabe aqui ó, temos aqui essa nave espacial aqui do canal, tá ligado? Que no caso é a titã, e estamos aqui também com a CB Milzona, né mano? A CB Milzona 2020 Mano, cês curtem demais os testes que eu faço aqui no canal, testando se existe mulher interesseira ou não Até porque a galera se inscreve muito no meu canal, por conta desses desafios E hoje mano, eu vou trazer esse vídeo aqui, porque eu sei que vocês gostam demais Eu amo fazer experimentos sociais na rua, e mano, o Eduardo tá aqui, o Eduardo vai me ajudar também, né Eduardo? Eduardo, fala aí, vai ser o piloto da titã, Eduardo Mano, vai me ajudar a CB Mil O Eduardo sempre fica triste, porque eu peço pra ele dirigir a titã, galera Mas mano, não seja uma interesseira, Eduardo, eu deixo você andar na CB Mil também, você tá ligado, né? Que que é nóis, né mano? Gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou com o Eduardo, a gente vai parar em alguma rua, perto do lago que tem, aqui em Londrina E nesse lago tem muita gente caminhando, muita gente correndo, muita gente fazendo exercício físico E vai ser lá que eu vou começar a rodar, mano, com a titanzeira, tá ligado? Vai rodar lá de titanzeira e tentar achar alguma menina na rua pra gente abordar e trocar uma ideia O grande lance é o seguinte, olha o farol dessa moto Até o farol dela tá encardido, a moto é um nojo, mano, a moto é um nojo E detalhe, eu não sei se vai chegar lá onde a gente vai gravar não, porque ela tá fumaciando, tá vazando óleo Eu acho que essa moto vai fundir, mano, vai fundir Olha aqui, pra vocês terem uma noção, mano Olha isso, velho, sabe o que isso aqui tá parecendo? Tá parecendo aqueles negócios que minha mãe usa na... sabe aquelas formas? Sim, sim Com carne, então Bem antiga Então, mano, será que fritaram bacon ali, mano? Olha a situação da moto, galera, mano, tá muito estranha, tá ligado? Muito estranha mesmo, mano E se caso não der certo, eu volto com a CB1000 E vamos ver se as mulheres se amarram nessa CB1000 aqui Eu acho, mano, que as chances são altas Mano, olha aqui pra você ver Olha aqui, Eduardo, fala uma demonstração dessa moto pra galera É a brava Uma breve demonstração, Eduardo Nossa senhora, hein, velho Você é louco, hein, filho Mano, essa moto aí é meio difícil, hein, mano É, eu sou uma garota Você é doido, cachoeira Você é louco, você é louco Mano, vamos fazer o seguinte, então Vamos sair daqui de CB1000 e de titanzeira E vamos ver se existe mulher interesseira ou não Enquanto isso, já vai se inscrevendo no canal Deixando o like Vamos chegar em 13 milhões de inscritos E em 13 milhões de inscritos vai ter um carrão novo aqui no canal Que vai testar muita mulher interesseira também Então, mano, mutirão aqui agora de se inscrever no canal Manda pra todo mundo Vamos bater 13 milhões de inscritos em novembro Conto com a ajuda de vocês Vamos com força pra cima Que a gente vai chegar nessa meta Porque a meta afeta a mina Vocês sabem, né, mano? É o quê? É o, a meta afeta a mina Mano, partiu testar mulher interesseira Bom, rapaziada Eduardo vai ficar ali, mano CB1000 E nós vamos no rolê, né, mano? Vamos ver se a gente encontra Alguma menina aqui Na beira do lago de Londrina Que é um lugar que caminha muita gente Sempre tem muita gente andando E, mano, seja o que Deus quiser, velho Vamos em busca aqui Do teste das interesseiras Já vai deixando o like aí no vídeo Se você quer mais teste das interesseiras aqui no canal E se inscrevendo também Porque vocês se inscrevendo Eu sei que vocês querem muito mais E eu trago muito mais, mano Ó, porque não tem nem o que falar, né, mano? Ó, já tem uma ali E aí, mano? O que é o lugar pronto, tá ligado? Chega aqui ou não? Chega aqui ou não, rapaziada? Chega aqui não Vamos andando mais Vamos andando mais Vamos andando mais Vamos andando mais Aqui do lago uma aguinha estrala, mano Ó, que vista bonita, mano Olha, ó, uma mina aqui Mano, quer saber? Vou parar bem aqui, mano Vou parar bem aqui Vou esperar ela passar, mano Vou parar bem aqui Vou esperar ela passar, tá ligado? Esperar ela passar Vou parar aqui, tá ligado? Vamos andar e ver Oi Oi, tudo bom? Tudo bem? Viu? Eu mudei pra cá agora E eu vim aqui pra dar uma caminhada nesse lago, sabe? Eu achei bem bonito aqui E, meu, você mora aqui por perto? Não Não? É Tá de passagem só Tá de passagem? É que, tipo assim, como eu não conheço ninguém aqui Eu pensei se, de repente, sei lá Você não aceitava a gente se conhecer Sair, sabe? Tomar um açaí Qualquer coisa Melhor não Melhor não? Melhor não Você não quer passar seu telefone pra mim? A gente se conhece? Não, melhor não Como que você chama? Você chama como? Larissa Eu sou o Roberto Prazer, Roberto Prazer Tudo bom? Aham Se quiser uma carona Não, tô andando mesmo De boa É? É Passa seu telefone pra mim A gente se conhece Não, melhor não Tô de boa Você tem certeza? Pô, mas parece tão legal Será ótimo conhecer você Tô de boa Se você quiser eu te dou uma carona até a sua casa Não precisa não Vou andando mesmo Você tem certeza disso? Tenho Não, eu te levo se você quiser Não De boa Tranquilo? Tranquilo Mas você não quer passar seu Insta pra mim? Não, não, não Passa seu Insta pra mim? Não, tô indo, tá? Tchau Você não pode passar nem seu Insta pra eu te seguir? Não Virar seu fã? Pra quê? Que isso, Larissa? O que tem de errado? Não sei Você nunca fez amizade assim? Não Pô, sei lá A gente se conhece Vira amigo, entendeu? Tô te incomodando? Tá Não, então Não quero incomodar ninguém, sabe? É que é complicado Não conhecer ninguém aqui, sabe? É Foda É complicado Então tá Beleza? Não, tô aí Mas você não quer passar e deixar eu seguir o celular no Insta? Melhor não Tá de boa Então tranquilo Não vou mandar ninguém Tá? Tá Viu? Já que você tá mexendo aí no celular Deixa eu seguir o celular no Insta Pra quê? Eu quero ser seguidor seu Você é bonita Você é legal Tá bom, tá bom Oxe Não precisa olhar com essa cara pra mim Meu Deus, mano Caramba, mano Mano A mina, velho Ficou brava pelo jeito, hein, mano Caramba Mó seca, mano E agora? O que eu faço aqui, mano? O que eu faço, hein? Fazer o seguinte, mano Vou pegar e vou lá no Eduardo, mano Quem sabe Eu não consigo voltar ali e conversar com ela de CB1000 2020, né? Não quis nem passar o Insta dela pra me seguir ela, mano Que mina seca, mano Mó secona, tá ligado? Vou voltar ali no Eduardo, mano Ai, 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 mano Ó o Drift Meu Deus, velho Ô, Eduardo Encontrei uma mina ali, mano Foi muito seca comigo, mano O bom que, mano Eu acho que dá tempo de dar a volta no quarteirão aqui, mano Ó Me deseja sorte? Deseja sorte pra mim? Mano CB1000, galera 2020 Tá aqui a braba, mano Ó Vou dar uma ligadinha aqui rapidão pra vocês ouvirem o ronco Pra vocês verem que essa moto aqui, mano Negócio, mano Vai Não sei, mano Não sei, mano Não sei, galera Deixa o like Se inscreve no canal, mano Que eu tô achando que eu vou tomar ali uma pedrada na cabeça A mina ficou pistola, mano Não sei Vamos descobrir, Eduardo Quero descobrir, tá ligado? Bom Partiu, mano Partiu Onde CB1000 Vamos ver Como que vai ser isso aí Bora lá Vamos que vamos Ó o ronco disso Será, mano? Será que eu consigo encontrar a tal da Larissa a tempo, mano? Onde CB1000R, moleque? Será que o tratamento vai ser igual, galera? Será que o tratamento vai ser igual? Será que ela vai conversar comigo? Igual ela conversou, mano Eis a questão, né, velho? Por isso que tem esse teste, galera Esse teste é um ótimo teste social Pra gente descobrir se existe mulher e terceira ou não Igual peço pra vocês aí, mano Se vocês querem mais vídeos Igual esse Vocês tem que se inscrever no canal E deixar o likeão, tá ligado? Deixar o likeão aí Que fortalece a gente muito, mano Beleza? Mano Agora Seja o que Deus quiser, né, velho? Gente pra tudo lado aqui Cadê? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou de trás É onde eu tava Tá no telefone, mano No telefone Oi, moça Viu? É... Tem um minuto pra eu conversar com você? Tem? Vou estacionar aqui Estacionar aqui Não sei se eu tô te atrapalhando É que eu vi que eu tava aí na ligação Viu? É... Eu sou o... O rapaz que acabou de conversar contigo ali Você lembra de mim? Viu? É... Eu peço desculpa se eu te... Sei lá Fiz alguma coisa que incomodou você, sabe? É que, meu Eu tava testando aquela motinha ali Sabe? De um amigo meu E por isso que eu tava com ela E eu tava vendo que... Meu, você tá caminhando aqui Você tá com... Seu dia parece que não tá muito legal Você tá brava no telefone O que que tá acontecendo? Ah, coisas da vida Eu vi que você tava aqui no celular Não sei Parece que você tá brava De boa Pô Uma mulher bonita que nem você Obrigada Você tem que deixar o sorriso valorizar você, sabe? Aham Tão bonita, pô E... Deixa eu te falar É... Que lá que você disse Ainda tá de pé? Que não rola a nós conhecer? Rola Eu tava brava só aquela hora, né? Tá brava? Tá com muito problema? Ah, já passou já Já passou? Tava brava na hora Agora tá... Curou a dor? É Então, meu Eu mudei pra cá Agora eu vim de moto Lá do Acre Conhece o Acre? Tô, tá Então, eu era de lá, sabe? E, nossa Tive uns problemas lá também Passei uns dias difíceis Eu entendo o jeito que é, né? Todo mundo acha que tem Dias difíceis aí, né? Tipo Família Namorada Né? Alguém que a gente tá ficando E, tipo assim Eu penso que A gente podia resolver isso De uma forma legal Eu não sei se a gente Se conheceu do jeito errado Sabe? É que eu tô aqui pra Sei lá Eu quero conhecer gente nova, sabe? E eu gostei muito de você Também gostei de você É muito longe onde você mora? Um pouco É? Se você quiser A gente pode dar uma volta Te dar uma carona Até a sua casa Eu tô de moto Tô com os capacetes aqui Entendeu? Ah, vamos então Você aceita? Eu acho que já caminhei demais já Caminhei bastante? Caminhei demais já Então Só não quero te atrapalhar, entendeu? Não, não tem problema, Maral Já se acalmou pelo menos? Acalmei Tá mais calma Aham Pô, a mulher bonita que nem você Não ficar estressada É complicado, sabe? É Você tem tudo pra Pra ser uma pessoa Nossa, você é muito bonita, sabia? Obrigada Você é solteira, né? Sou Solteira, né? Você é muito gata, meu Sabia? Eu amo mulher morena, sabia? Mulher morena pra mim é tudo É tudo Mulher morena pra mim Deixa eu te perguntar Você tem medo de andar aqui ou não? Não Não Não? Não Vamos lá, então Sobe aí, ó Essa aqui Essa moto aqui Eu ainda nem coloquei placa nela Acredita? Hã? Ainda nem coloquei placa nela Então, eu vou colocar a placa nela ainda, sabe? Mas eu tava aqui pensando, sabe? Que tipo de lugar que você acha que daria pra gente ir? Né? Que tipo de lugar você acha que daria pra gente ir, sabe? Ah, não sei Qualquer lugar pra você, tá bom? Qualquer lugar pra você, tá bom? Tá Porque eu tava pensando o seguinte, sabe? De... Meu Eu acho que assim, pra gente andar A gente teria que pensar na seguinte coisa, sabe? Tipo assim, deixa eu ir pra trás aqui, senão eu vou escorregar aqui no barro Aí que eu penso o seguinte, o que você acha? Eu tenho uma proposta, sabe? Pra andar comigo você tem que escolher Ou você dá Ou você desce Sabe? Ou dá ou desce Porque é complicado gastar gasolina E também depois a gente, né? Nem se conhecer melhor O que você acha? Ou dá ou desce? Ah, eu dou então Você dá? Então pode ir pra qualquer lugar É, pode É? Mas meu Sabe o que eu penso? Eu penso que assim Acho que também não... Melhor não, sabe? Desce aí da moto, por favor, vai Desce da moto, viu? É que assim, meu Dá meu capacete, fazendo favor? É que tipo assim, mulher interesseira pra mim não presta, sabe? E você, meu Você veio decidir só por causa que eu troquei de moto Então tipo assim, acho que é melhor você continuar sua caminhada E se seu dia tava estressante, acho que... Acho que agora, entendeu? Acho que agora piorou Você fica aí, porque você é muito interesseira E você não vai dar nada Hoje você vai dar caminhada aí no lago Mano do céu Ai, rapaziada Vou dar o desce Então eu dou... O que que é isso, moleque? Bom, deixa aí sua opinião, mano Ai, caramba Ó, mano, tem mais mulher aqui caminhando, velho Vou ter que vir aqui mais vezes, mano Olha isso, mano Olha isso, mas, mano O que que vocês acham? Chega aqui também? Mano, se esse vídeo bater 150 mil likes Eu volto aqui nessa parte do lago Pra nós destruir com tudo, mano Ele não vai trollar geral Vai testar geral E eu tenho certeza que vocês vão curtir Bom, vou fazendo o seguinte, né, mano? Vou voltar lá pra casa Eduardo tá me esperando lá Vamos ver qual que vai ser a reação dele E saber como a mina falou Eu dou, mano Vamos ver Bom, partiu, moleque Já se inscreveu aí no canal? Se inscreve aí Que você se inscrevendo Eu vou trazer muito mais vídeos igual esse Beleza? E aí, mano Mano, eu falei o famoso Ou dá o desce pra ela Mentira E sabe o que ela falou? Eu dou Ah Falou que dava, mano E aí? Ah, velho Eu falei, mano Você é muito interesseiro Não dá não, velho Será que eu tenho que parar de ser assim, velho? O que que você paria no meu lugar? Você ia pro abate? Relaxa, velho Você viu lá, velho Você ia? Eu sou interesseiro Você vai embora Não, mas não pode se aproveitar da situação, né? Tem que fazer igual você faz mesmo, fi Porque ela só subiu a sua moto por interesse Você vai e vai nas ideias de uma é dessa Ela engravida de propósito aí, ó Aí ferrou, fi Aí você vai ver a bronca, mano Tem que fazer igual você faz mesmo Pra não ter esses B.O.I Hã? Tem que fazer igual você faz mesmo Pra não ter esses B.O.I Não é verdade, né, mano? Ó, agora, galera Deixa nos comentários aí O que que vocês acham A opinião de vocês? Vocês fariam isso no meu lugar? Vocês acham que ela foi interesseira Entopadá só pra andar comigo? Eu falei pra ela Que eu tinha passado um tempo atrás Que eu tava andando com a moto do meu amigo Ela nem ligou, sabe? Ela nem ligou Ela mudou muito o humor dela Pelo que eu vi Ela tava brigando no telefone com alguém E, mano Eu fico surpreso com esse teste Que eu faço aqui no canal Confesso pra vocês Que eu fico muito surpreso Bom, vamos fazer o seguinte Comenta aqui O que que vocês acharam Deixa o likeão Vai lá no meu Instagram Me segue Que é esse daqui Meu site tá aqui No primeiro link da descrição desse vídeo Tô enviando as roupas do canal Pra todo lugar do Brasil E, bom Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima VSE MIGA NÓS VALEU E... Tchau, tchau.